Olha, o nosso quadro especial Partiu o Bairro de hoje não revela insatisfação não, fala sim de esperança. E como, e nada melhor que as crianças para ensinar lições de simplicidade, cidadania, poesia e vida para a gente. Bom dia alunos e alunas! Bom dia! Tudo bem? Tudo! Então vamos lá começar a aula de hoje, só que a aula de hoje vai ser diferente, viu? Todos os dias o Partiu o Bairro fala do que? De problema! Do que? Problema! Mas hoje nós não vamos falar de problema, nós não vamos falar de problema. Por que nós não vamos falar de problema, crianças? Porque nós vamos falar de como evitar os problemas. Então vamos usar três ferramentas básicas e principais que vocês aprendem todos os dias aqui na escola. A primeira é? Educação! Não escutei, a primeira é? Educação! A segunda é? Cultura! E a terceira é? Cidadania! Vocês podem ter certeza que com essas três ferramentas vocês podem mudar o mundo. Por isso? Partiu o Bairro! Escola Municipal Oliveira Castro em Itacoari, Cariacica. Aqui os próprios alunos são agentes de transformação. Transformaram áreas ociosas em jardins e horta escolar. Realidade que comprova. A preocupação deles vai além das provas de português e matemática. A sustentabilidade da escola, em 2014, a gente foi envolvendo os projetos com o Convida também, que foi um grande avanço para a gente ajuda. A gente começou a plantar, fazer uma bonita horta, também para ajudar a escola também, né? Que ajuda a incentivar as crianças, quanto é a importância da agricultura também, né? Ô Lara, vou te fazer uma pergunta, você não pode mentir. O que é mais difícil ou o que é mais fácil? Colocar a mão na terra para poder manter essa horta assim ou desfilar, já que você é modelo? Ai, eu acho que o mais fácil é colocar a mão na massa, né? Porque a gente está com esse projeto para deixar a escola mais humanizada, para arrumar e tal. Aqui a sustentabilidade tem a companhia da cultura, da leitura, tudo junto e misturado. As flores falam, educam e transformam. A gente veio para o jardim estudar mais sobre livros, sobre a escritora Clarice Lispector também, e é muito legal a gente ter a oportunidade de dar um pouquinho do trecho dos livros dela nas flores. Educação que contagia e que é compartilhada. Jardim que é da Clarice, mas também da Gabriela, da Catrine. É importante a gente aprender várias coisas na escola e levar para o mundo do lado de fora. O que, por exemplo? O que você já aprendeu aqui, que você já levou para lá, já levou para a sua casa? A horta e as flores, porque a minha mãe, ela gosta muito de flor, entendeu? Aí ela... eu já fiz a horta, já colhi muitas coisas dentro da minha horta. Conta para mim, o que você já aprendeu aqui, que você já levou para fora, do muro da escola? Já levou para a sua casa, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para amigos lá fora? Sobre a importância do meio ambiente, sobre as flores, sobre a Clarice, também já falei com a minha mãe. Você gosta de ler? Gosto. O que você gosta de ler? Fala para mim. Eu gosto de ler poesia. Os projetos culturais, ambientais e de cidadania envolvem alunos de diferentes idades. Claro, são os professores os principais responsáveis por plantar a semente da transformação, na cabeça e no coração dos estudantes. Tudo para que os ensinamentos sejam levados ainda para fora dos muros da escola. A escola, ela não é mais aquele local em que você aprende a estudar matemática, história, geografia, não. A escola é um lugar onde você aprende a viver, a viver de maneira melhor. Para a gente viver de maneira melhor, a gente tem que aprender sobre a questão do meio ambiente, de como ser um bom cidadão. E como que você aprende a ser um bom cidadão? Com você sendo crítico, para você ser crítico, você tem que aprender a saber ler, porque informação o aluno já tem. Hoje a internet, ela oferece todo o conhecimento. O professor, ele tem que orientar o aluno. Renda-se a como eu me rendi. Mergulhe no que não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Pois é, viver ultrapassa qualquer entendimento, mas a gente entende essa bela iniciativa. Parabéns aos alunos, à professora Poliana e essa iniciativa, lógico, da escola. Exemplos assim nos enchem de esperança para viver num mundo melhor, não é não, Toriana? A Poliana Luan também é jornalista, trabalhou com a gente aqui. Parabéns, Poliana. Um beijo para você. A educação começa lá na escola mesmo. Hoje é quarta-feira, 27 de abril. Já leu o Jornal da Tribuna? A lista dos 111 postos que vão ter vacina contra a super gripe. Aqui, na foto principal, 2 mil vagas em cursos na área de beleza. Bombeiros apontam falhas de segurança em condomínios. Porteiro na mata da praia é preso, acusado de divulgar vídeos de crianças nuas. Frente fria para se despedir do calor na grande vitória. E leia também nesta quarta-feira em a tribuna, perigo nas garrafinhas de água. No caderno de imóveis, salas comerciais para investir. E ainda tem cupom para concorrer a quatro iPhones 6. Subiu para cinco o número de mortes por H1N1 no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Saúde, de janeiro até agora, são 157 notificações de síndrome respiratória aguda. Desse total, 33 são da super gripe. Um posto de combustível que, na visão dos bandidos, é uma agência bancária. Sabe por quê, Torino? Toda semana o local é alvo de criminosos. No dia 17 deste mês, às 11 horas da noite, uma jovem e um rapaz renderam o frentista de um posto de gasolina em Porto de Santana, Cariacica. A dupla mostrou uma arma e levou o dinheiro. Três dias depois, dia 20, antes das 11 horas da manhã, um homem chegou de moto no mesmo posto e roubou o dinheiro do frentista. Nos dois dias seguintes, mais roubos. Desta vez, foram de madrugada, por volta das duas e meia da manhã. Os bandidos chegam a pé ou de moto e vão embora como se nada tivesse acontecido. Eles rendem o frentista com arma, já vieram com faca, com a 12, pistola, geralmente vêm a pé. Os últimos, um indivíduo de moto, às 11 horas da manhã e o outro seguido de madrugada, dois indivíduos, uma moto vermelha. Já são três meses convivendo com essa onda de crimes. A região do posto e dos bairros ao redor é conhecida por ser perigosa. Os funcionários suspeitam que esses assaltantes venham dos bairros vizinhos para roubar o local. Aqui no posto tem dois caixas eletrônicos do banco 24 horas. Mas bandido não tem conta e nem cartão, não é? Eles têm arma de fogo e fazem o saque direto com o frentista. De tantos assaltos, é como se esse posto fosse um grande banco para os criminosos. E depois de todos os roubos, a polícia sempre é acionada. Os boletins de ocorrência são a prova de que, além de chamar a polícia militar na hora, os funcionários também vão à delegacia de polícia civil para registrar o crime. Quando chegamos na delegacia para fazer os boletins, eles até sabem de onde é, porque é todo dia agora. Está fora de controle. Como o posto funciona 24 horas, os funcionários da noite ficam com medo e pedem mais segurança. Mas, como não tem hora para assaltar, os que trabalham pela manhã também já se sentem acuados. Ninguém está querendo ficar mais à noite, trabalhar à noite. Está difícil arrumar funcionário. Bom, engraçado que a polícia pede para fazer sempre o boletim de ocorrência e eles fazem e aí. Olha, a PM disse que o bairro Porto de Santana é patrulhado com reforço em horários estratégicos. Mas está claro que a situação ali é bem diferente do que a PM está informando, né? Já a polícia civil disse que investiga todos os crimes registrados na delegacia. Agora, falta só uma coisa. Prender os bandidos. Simples assim. Eles vivem com medo de, a qualquer momento, ter uma crise no meio da rua. Então, Torino, quem tem epilepsia precisa de medicamento sempre. Não é isso, doutor João? A gente está aqui com o Adson. Ele estava contando que ele tem epilepsia. A gente atrapalha muito, Adson? Como que é? Acontece com frequência? Está sempre acontecendo ou não? Desde quando. De vez em quando. E aí, como é que você se sente aí quando tem epilepsia? Rapaz, demora. Demora passar? É. Aí você toma medicamento? Toma, remédio para dormir. É de tudo. E eu não quero por mais. Eu quero sarar. Quer sarar. Vamos ver se o doutor João pode dar uma orientação, então? Vamos ouvir, doutor João. É comovente o depoimento dele, não é? Você tem uma epilepsia que a gente na medicina chama de disitimia paroxística. É convulsão que você tem, começa a se tremer todinho. A epilepsia, via de regra, ela ocorre devido a má oxigenação quando você nasce. Ou se não, você deve ter nascido com um circulazinho de cordão. Então, quando o nenenzinho nasce, se ele demorar muito a nascer, ele nasce com pouco oxigênio, ele corre o risco de depois ter a chamada epilepsia. A epilepsia, o perigo dela são dois. Em primeiro lugar, a convulsão. A convulsão, você pode se machucar, você pode cair, você pode realmente... É. Você pode cair, se machucar, atravessando a rua, ter uma crise, o carro te pegar, tudo isso aí é ruim. E a segunda, você pode também se asfixiar. Agora, existe tratamento para epilepsia. Alguns medicamentos, tipo fenobarbital e tipo tegretol, que é a carbamazepina, são medicamentos efetivos para a epilepsia. O que você não pode é deixar de tomar esse medicamento. Porque se você deixar de tomar, você tem convulsão. E cada convulsão que você tem, ela piora, porque você lesa mais ainda essas células que tem no cérebro. Tratamento longo, tratamento enjoado, mas se você tiver perseverança, tomar esses medicamentos, principalmente o fenobarbital e a carbamazepina, a tendência disso, com o passar do tempo, é você ter uma vida normal. Epilepsia é realmente um transtorno muito grande. Você fica inseguro, você fica medroso, você fica com medo de ter convulsão, fica com medo de cair. Você, às vezes, perde os sentidos, mas tem que tratar. Tá bom, Adesol? Tem que tomar o remédio, né? Tem que tomar o remédio. E se você tomar o remédio, eu acredito que você possa ter uma vida normal. Ainda mais novo garoto desse jeito. Tá bom, meu irmão? Prazer te conhecer. Melhoras pra você, tá, Adesol? Doutor João, um grande homem, né? Ofertas de emprego daqui a pouco no Tribuna Notícias pra você, viu? Então, vamos voltar com chances pra farmacêutico, caixa balconista e atendente de manipulação. Agora, meio-dia e 26, até já, pessoal, 27, pulou. Até já. Emprego em farmácia. São chances pra farmacêutico, caixa balconista e atendente de manipulação. Aqui, ó. Mande o seu currículo para recrutamento, arroba farmaciamônica.com.br. Você queria mandar um abraço pra quem? Pras minhas amigas empregadas domésticas. Hoje é o dia da empregada doméstica. Parabéns a todas essas mulheres lindas que deixam a nossa casa sempre limpinha. E eu queria mandar também um parabéns pra minha mãe que fez ontem 81 anos de idade. Mãe Helena Marques de Abreu. Um espetáculo de manhã só. Viu? Beijo, dona Helena. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Vem aí. E a Bora Moraes com o Ronda Geral. Fomos e até amanhã, meio-dia e ponto. Tchau, tchau.